A Receita Federal libera hoje a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2014. Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber as restituições que somam cerca de 2 bilhões de reais. Neste quinto lote estão disponíveis também as restituições dos anos que vão de 2008 a 2013. O depósito bancário vai ser feito no próximo dia 15 de outubro e o beneficiado tem um ano para fazer o resgate do dinheiro. Caso isso não aconteça, ele deve fazer uma requisição pela internet. Para mais informações, basta acessar a página da Receita ou ligar para o Receita Fone. De Brasília, Carolina Rocha.